eu estou partindo do pressuposto que todo mundo quer crescer não estou aqui abrindo a hipótese que o cara fala, está bom para mim é só renovar isso aí, está tudo certo eu não estou partindo desse pressuposto se é isso, é só renovar e pronto mas não estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui empresário quer crescer então quais são os caminhos possíveis de crescimento e aí é que é importante você ter o seu mercado na cabeça o contexto econômico na cabeça e as tendências de produtos na cabeça então por exemplo estamos crescendo muito riscos profissionais é um mercado que está crescendo tem uma percepção de risco maior a gente explicitou esse risco o mercado brasileiro é um mercado que cada vez é mais judicializado em vários aspectos esse é um dos aspectos que está judicializando está certo? então o risco de um profissional como um médico um dentista um executivo de empresa de ser acionado juridicamente por um erro cometido não de propósito porque aí é com o delegado a conversa mas não de propósito é mais alto 10 anos atrás se tinha risco de 10% de ser acionado esse risco hoje provavelmente é 20% 30% é mais alto eu nunca vi eu não sei o número eu não sei o percentual mas aumentou o risco portanto o corretor que sabe disso ele sabe puxa vida existe um aumento de judicialização de responsabilidade profissional na minha região moram muitos donos de empresa executivos de empresa médicos dentistas advogados grande parte dessas pessoas já tem algum seguro comigo tem um seguro de automóvel comigo tem um seguro de vida comigo eu tenho um residencial comigo e eu conheço no meu entorno muitas pessoas que são dessas profissões e que eu nunca consegui vender um seguro antes mas de repente essa é a porta de entrada que eu tenho para esses segurados que eu nunca vendi antes então o que você vai fazer? você vai criar uma estratégia de oferta desse produto para esses profissionais e aí você vai ter que definir como você vai fazer isso listar eles como é que você vai se apresentar se você vai se apresentar na internet se você vai começar a postar no seu Instagram que você é um especialista em seguros de risco profissional se você vai começar a mandar mensagens para as pessoas que têm essas profissões de uma forma que eles conquistam o interesse deles se você vai procurá-los pessoalmente você vai fazer um plano de ataque para esse público esse produto nesse contexto um corretor tradicional ele trabalha com dois três quatro ramos muito pouca gente ainda trabalha só com um ramo só vendo automóvel só vendo saúde esse tipo de corretor pelo que eu estou entendendo é um corretor que ele está em metamorfose todo mundo está tentando expandir a sua atuação profissional para poder sustentar o crescimento e você como empresário responsável tem que buscar isso você não pode ficar dependente de um tipo de seguro apenas e achar que você vai manter a sua empresa para sempre ao redor de um seguro apenas não faz muito sentido é muito arriscado para a política empresarial então cada corretor tem que pegar o seu entorno os produtos que trabalha regularmente para ter estratégias de renovação e expansão de cada ramo separado de cada um separado tem que olhar para essas tendências de mercado olhar para o público à sua volta escolher quais produtos ele vai fazer uma estratégia de crescimento e para que público ele vai oferecer então eu vou tentar jogar RC profissional médico por quê? porque aqui no meu bairro tem três hospitais gigantescos o que eu mais encontro na padaria é cara vestido de branco está certo? não é possível que eu não encontre uma forma de falar com essa turma não é possível que eu não seja inteligente o suficiente para desenvolver uma abordagem que faça sentido para oferecer para essa turma então o que eu vou fazer? vou me especializar vou estudar vou entender como é que é oferta vou fortalecer a conexão com a seguradora vou entender como é que cota quais são as variáveis como é que explica como é que vende como é que atende vou me preparar para e uma vez me preparado para vou criar uma estratégia de avanço onde eu vou ofertar para o público esse produto e vou preparar um plano executável vou publicar tantos posts no Instagram vou abordar tantas pessoas vou visitar tantos médicos no hospital vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer aquilo e você começar então a criar um esforço direcionado de crescimento com uma estratégia de crescimento quantas estratégias como essa um corretor deve ter? depende muito da sua maturidade como empresário se você é um empresário maduro você tem uma equipe embaixo de você você tem uma turma que vende automóvel uma turma que vende saúde uma turma que vende outra coisa você pode ter várias estratégias você pode ter uma estratégia para cada turma duas estratégias para cada turma uma estratégia de produto novo uma estratégia de mercado novo você pode fazer um plano mais sofisticado ou então eu sou aquele corretor que eu sou eu sozinho eu sou o corretor clássico onde eu seguro o negócio eu sou o especialista eu atendo super bem eu tenho uma clientela super fiel a mim eu domino os produtos que eu vendo e tudo que eu quero é alguma forma de expansão inorgânica que me permita crescer mais do que o mercado cresce naturalmente porque sinceramente o mercado de uso é fácil crescer mais que o mercado por quê? porque é um mercado muito grande muito fragmentado com muitos tipos de produtos diferentes então você não tem de jeito nenhum de achar que você vai crescer a média do mercado qualquer um que crie uma estratégia de crescimento uma, duas, três estratégias de crescimento e que execute elas provavelmente vai crescer mais que a média do mercado se executar bem executado a sua estratégia não dá?